aí o seu Nelson concordo com a proibição de soltar balões, agora o chinesinho não oferecia perigo algum, pelo menos seria divertimento para os filhos e netos que não curtiram aquela época é, depende eu já uma vez o pessoal foi soltar um chinesinho onde eu morava caiu tipo no jardim do cara, fez uma fogueira então, mas geralmente o chinesinho, cara, o chinesinho realmente é meio ofensivo ele sobe e desce rápido aí a barba depende de onde cai esse é o problema mas é melhor não, porque imagina cair numa casa aí que não vamos incentivar soltar não, mas é assim se for num lugar descampado num sítio assim, acho que o chinesinho, acho que ele não oferece perigo não